Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da V3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Fredy Rabat, senhor das marcas de relógio Tag Heuer e Swatch no Brasil, sobre o mercado de relojoaria no país. Mas, Fredy, muitas marcas entraram, saíram, você tem o caso, você disse para mim no último bloco da Swatch, que veio para cá, montou uma estratégia errada e acabou indo embora. Quais são as peculiaridades do mercado relogioeiro no Brasil? Quais são as grandes dificuldades para você vender um relógio no país? Eu diria o seguinte, o Brasil é um mercado singular, não estaria nem dizendo estratégias erradas ou não, Swatch veio, fez o seu trabalho, depois resolveu encolher a operação, ficou em stand-by. O Brasil é um mercado complicado. Complicado, todos nós sabemos, tem impostos altíssimos, tem uma logística que não é das mais simples e é normal que uma marca ao vir para o Brasil, ela fale, bom, eu estou presente em 70 países do mundo, o Brasil vai ser o país 71, eu sei operar em todos os países. Realmente aqui é um pouco mais difícil. Primeiro você precisa entender a mentalidade do consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, ele hoje é experiente, ele não gosta de nada que não seja o melhor. Fala, poxa vida, estamos no mercado com o Brasil, o consumidor só quer o melhor? Sim, ele só quer o melhor. Eu vejo muitas marcas que chegaram aqui recentemente e falaram, não, vamos nos posicionar como o luxo acessível. Não existe o conceito de luxo acessível no Brasil. Não importa se eu estou pagando R$ 8,00 por um macarrão do La Dioré ou se eu estou pagando alguns milhões por um carro esporte. Eu quero o melhor. Eu não vou comprar, se tem o macarrão do La Dioré, que hoje infelizmente não está mais no Brasil, eu não vou comprar um macarrão vagabundo, que custa R$ 4,00 ou R$ 6,00. Eu quero o de R$ 8,00. Esse é o cliente, é um padrão do consumidor brasileiro, que não existe fora. Lá fora, você pega Estados Unidos, você tem o middle market, você tem gente que quer uma coisa que pareça mais do que... No Brasil não tem isso. Pouca gente enxerga. Mas é um público pequeno também, não, Fred? O mercado é pequeno. Nós temos 200 milhões de habitantes, mas o público que compra isso que você está falando não é desse tamanho, né? Qual que é o público? O desejo pode até ser dos 200 milhões de habitantes, e isso é muito importante. A gente está conversando hoje com 4 milhões de consumidores, mas a gente não pode esquecer, o mercado de luxo tem que ser para todos. A gente fala em democratização do país, ele só é democrático a hora que você deixa o sujeito comprar no seu próprio país. Ele não precisa viajar para o exterior para consumir. É isso que eu ia te perguntar. As grifes, a Tag Heuer e a SWAT dos Estados Unidos competem com você, ou não? O grande concorrente que todas as marcas estrangeiras têm aqui é o avião. Hoje, muitas delas, no passado, quando começaram a chegar no Brasil, vendiam por um preço muito mais caro aqui no Brasil. E elas entenderam que se você vender por um preço mais caro, você vira showroom, porque o seu cliente também viaja. Brasil é o único país do mundo que parcela. Ótimo, você consegue alguns clientes que parcelam, mas esse cara também viaja. E ele vai comparar o preço lá fora. Hoje, você olha no celular, você tem o preço em qualquer lugar do mundo. Se você não tiver um preço igualzinho aqui, você vai perder muito tempo para fora. Você tem, você consegue praticar esse preço? Isso é super importante. Mas a matriz, então, subsidia isso? Não subsidia. Ela entende que ela vai trabalhar com uma margem menor, o distribuidor vai trabalhar com uma margem menor, o joalheiro vai trabalhar com uma margem menor. Quem ganha com isso? O consumidor e, claro, o governo, que está arrecadando mais. Qual a diferença de preço de um relógio? Pega um exemplo, um modelo da Tag Heuer. É que você vende aqui e vende lá. Mesmo preço. Você comprar aqui no Brasil hoje, você comprar fora, você tem que lembrar, quando você compra fora, você vai pagar no cartão de crédito, com dólar turismo, você vai pagar o Sales Tax de 6% a 7%, 8% e você vai pagar os 6% e pouco de IOF. Pronto, o relógio custa o mesmo preço aqui e aqui você ainda pode parcelar, fala em português, compra o dia que quer e é cliente bem tratado por uma loja sofisticada. Outra questão que eu acho que pode ser um impeditivo e eu gostaria de saber a sua opinião, se isso de fato é um impeditivo, é a questão da segurança. As pessoas ficam tranquilas em comprar um relógio como o que você está usando, que deve ser, são relógios caríssimos, e sair na rua com esse relógio? Isso não atrapalha a sua venda? Atrapalha, sem dúvida que atrapalha. Muita gente compra relógios sofisticadíssimos, super caros e deixam em casa, pelo prazer de ter o relógio. Só para olhar em casa? Para olhar em casa, para usar em uma viagem, para usar em uma festa, para usar, às vezes, escondido no bolso para chegar no restaurante e colocar no pulso. Isso acontece. Quem é apaixonado é apaixonado. Você vai dizer, poxa vida, mas o nosso asfalto não é uma maravilha? E tem gente andando com carro esporte, com aquele pneuzinho fininho que arrebenta qualquer buraco. Tem. Existe um mercado. Esse mercado poderia ser muito maior? Sim. É isso que eu ia te perguntar. Isso é o importante. Tem o cliente que compra, mas você deve perder venda por conta da violência. Todas as marcas do mundo, pela violência, pela estrutura ou falta dela, é um problema. Existe o mercado. Ele, claro, fica reprimido em função disso. Ele poderia ser muito maior. O Brasil poderia enxergar ou aproveitar esse mercado de luxo de uma maneira muito mais forte. Você tem impostos altos. Isso inibe o fabricante a trabalhar com o Brasil. Inibe o operador a trabalhar com o Brasil. Você vê que hoje tem poucos distribuidores das marcas, a grande maioria são subsidiárias. Porque elas arcam, às vezes, com prejuízo para poder conquistar o mercado brasileiro. E aonde ela ganha? Muita gente se pergunta, poxa, mas o sujeito vem para cá, monta uma operação, bota a marca forte aqui dentro, não ganha quase nada? Não ganha quase nada aqui, mas ganha fora. O brasileiro viaja, a marca está presente no Brasil, é marca do coração, ele gosta, lá fora ele compra. E lá fora eles ganham bastante. Então, o Brasil precisa aprender a reter esse cliente aqui no Brasil. O Brasil precisa aprender a manter o consumidor aqui. Como ele faz isso? Talvez mudando um pouco a política de entender que o mercado de luxo não é supérfluo. É desejo. Todos nós temos o direito de sonhar com um produto de boa qualidade. Nós vamos falar isso no próximo bloco, mas eu gostaria de saber também a questão do produto. Hoje, cada vez mais, a gente vê relógios conectados. Até pessoas que nem usam mais relógios, só usam o celular para ver o horário. Enfim, de que forma que as indústrias, que as fábricas, as fabricantes suíças, que são tradicionais, trabalham no analógico, no automático, estão encarando isso. Você vê, hoje, quem é o maior fabricante de relógios do mundo? Apple. O pessoal fala, uau, a Apple? Sim. O smartwatch, muita gente olhou para ele como um perigo para a indústria relogioeira suíça, ou relogioeira em geral. O smartwatch veio para trazer o jovem que olhava as horas no celular de volta para o relógio, para trazer um acessório de volta para o pulso. Eu te confesso, eu mesmo comecei usando o smartwatch e hoje eu não consigo ficar sem ele. Eu adoro o relógio, acabo usando dois, não tenho o que fazer. Durante a semana eu estou sempre com dois relógios porque eu não fico sem o smartwatch. Depois, final de semana, é só o meu relógio, que é o que eu gosto, é o acessório que eu curto. Isso traz de volta o consumidor jovem para o relógio. Ele começa a usar o smart. É um relógio caro ainda, ele tende a ser cada vez mais, vamos dizer, útil. Não sei se vai baixar muito o preço. No caso da TAG, quanto custa o smartwatch? No caso da TAG, você começa, o mais barato do smartwatch da TAG, começa em R$ 7.800. É um preço para um TAG muito barato, você está pegando um relógio com caixa em titânio, com vidro em safira, fabricado na Suíça. Isso é muito importante. Muitas marcas ainda não entenderam que não importa se o relógio é smart ou não, ser fabricado na Suíça é algo muito importante para quem gosta de relógio. Não façam smartwatch no mercado de luxo em outros países. Tem marcas do mercado hoje que estão aqui, estão com smartwatches, mercado de luxo, mas não feitos na Suíça ainda. Elas têm que mudar isso. E a SWOT também prevê? Como eu te falei, o relógio da SWOT, ele começa na faixa de R$ 300. Ainda está muito abaixo do preço de um smartwatch. O dia que o smartwatch baratear, você vai ver a SWOT com relógio com smartwatch muito competitivo. E não vai ser feito na China. Com certeza vai ser feito na Suíça. Tá bom então, Frit, muito obrigado. Obrigado, Carlos. E no próximo bloco, conversaremos sobre o mercado de luxo no Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri